O gigante de tantas e tantas pessoas, não somente aqui, mas durante toda a motocicleta Santa Catarina, Chapecoa parou, Florianópolis parou, Blumenau parou, o Estado parou Através desta chegada do nosso presidente Esta é a mostra que o povo brasileiro, que a gente não vai continuando trabalhando O time forte, o homem da família brasileira, o homem da família brasileira Dá um grito para o nosso presidente Vale, senador Jardim Melo Aqui está o time do bem Aqui está o time do bem Aqui está o time do bem O verdadeiro time do bem, o nosso presidente Bolsonaro É para chamar para ele, mãozinha para cima, mãozinha para cima Dá-lhe Brasil, dá-lhe Santa Catarina Dá-lhe Brasil, dá-lhe Santa Catarina O povo brasileiro feliz demais O povo brasileiro feliz demais As bandeiras tribulando As bandeiras tribulando As bandeiras tribulando Quem está feliz faz barulho O povo feliz, o povo feliz Essa é a demonstração, presidente Que o povo está cada vez mais forte e firme, presidente Legal Pelo amor Jorge Melo Todas as demais autoridades É o respeito de uma comunidade Obrigado a todos aqui que se encontram presentes Após as autoridades E agora estamos para cima do Brasil, para o Brasil, que momento presidente, que momento Luciano, que momento maravilhoso, que momento senador Brasil Melo, é o momento mais lindo do Brasil, que momento único presidente, está mais alegre, presidente, povo brasileiro, Vitor, 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 Sra. Esse tem uma laguna! Presidente forte e violenta, esse tem uma laguna. Vamos começar a deixar as mensagens? As mensagens? Quero passar o microfone nesse momento. Senhoras e senhores, eu queria passar o microfone para onde o gente dança também. Para deixar sua mensagem, fez questão de estar aqui hoje em Folha Nova, em Santa Catarina. Recebam de braços abertos, silêncio da nafeira! Povo abençoado de Santa Catarina! Vocês salveçam para o Brasil! Olha, em toda a motocicleta, em toda a motocicleta, eu vi quatro mané com uma plaquinha pequenininha, fora Bolsonaro. Chama o Datafolha aqui, chama! Chama o Datafolha, esses vagabundos manipuladores de pesquisa! Aqui está a resposta do povo brasileiro! Deus abençoe Santa Catarina! Deus abençoe Brasil! Dá-lhe, Silas Marapaia! E agora, minha gente querida, queria que vocês recebessem com muito carinho o senador que defende com unhas e dentes o nosso presidente, né, no senador? Recebam Jorge Gilberto! Muito bem! Bom dia a todos! Bom dia, Santa Catarina! Bom dia, Brasil! Com muita honra, presidente! Eu estou aqui ao seu lado, com a manifestação dessa! Eu acho que não precisa nem ter eleição! É só dar posse de novo! Não precisa fazer pesquisa nenhuma! É só dar posse para o Bolsonaro de novo! Dispensa, Constituto! Quero agradecer, presidente! Isso é uma demonstração de brasilidade! O senhor reacende no povo brasileiro! A paixão pela pátria! E isso não tem preço! Pátria, família! Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso! Portanto, grande abraço a todos vocês que vieram de todos os lados! Joaçaba! Forte abraço a todos os meus parceiros de Joaçaba! Presidente, vá com Deus, com força, com saúde! Que nós estamos lá no Senado Federal para lá ajudar! Se não tiver nenhum, o senador Jorginho Melo vai estar sempre do seu lado! Porque o senhor está do lado do povo brasileiro! Pátria, muito obrigado! Pátria, senador Jorginho Melo! Vamos ouvir o bem-bataia! Luciano, para pro povo, Luciano! Bom dia, pessoal! Viva! Viva Santa Catarina! O estado mais maravilhoso desse Brasil! Eu sempre falei, inclusive, presidente, quando eu estava no Einstein, lá no hospital, ele me deixou entrar, estava com um buraco na barriga, ele estava colocando lá o curativo, você lembra disso? E eu disse, no primeiro turno, presidente, o estado que vai dar voto para você vai ser Santa Catarina! E foi aqui, no segundo turno, o estado perdeu um percentualzinho para o Acre, lá eles têm um milhão e meio de habitantes, nós temos 7.2 milhões, mas tenho a certeza, presidente, que nessas próximas eleições de 2022, Santa Catarina vai lhe dar mais de 90% dos votos dos catarinenses! Esse é o verdadeiro, a verdadeira pesquisa, o data rua, não é essa data folha, né? Eu, presidente, que o Lula só pode vencer lá na pesquisa dos presídios, aqui, com gente boa! Você, na banho, fique firme, Santa Catarina te ama! Viva o Brasil, viva Santa Catarina! Obrigado, pessoal! Estamos juntos, o povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Vai, presidente! Dale, 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 Luciano, todos os empresários, também eu nos carinho! Com vocês! Antes, o nosso Pesias, no Grumalta, deixa o agressor do povo! Ele quer que eu fale sem filmar, né? Eu quero ser muito rápido, até porque nós estamos na terra de Jorginho Neto. Quando a CPI de Harry Potter foi instalada, em seguida, Barroso corroborou, três parlamentares se apresentaram. Jorginho Melo, senador Dinão e Marcos Rogério. E aí, o Brasil começou a ver e ouvir cenas dantescas. Eu até já pedi a quem comenta essa CPI, para não chamar de circo, porque ofende os profissionais do circo. Não chamar de palhaço, porque o palhaço é profissional do riso. Mas a CPI do esgoto, a CPI dos malfeitos, ali é o poste mijando no cachorro. O senador Jorginho Melo e eu sou testemunha ocular. Daquilo que tem representado em defesa do Brasil, porque a CPI não é para investigar desvio de dinheiro público. É para blindar os governadores canárias, os prefeitos canárias, blindá-los. E o alvo é Jair Bolsonaro. O alvo é tirar Jair Bolsonaro. Vocês podem repetir comigo? Diga assim comigo, Deus levantou Jair Messias Bolsonaro. Só Deus pode tirar, perdeu o vagabundo. A mãozinha para cima, mãozinha para cima, mãozinha para cima. Com vocês, o Messias que Deus ungiu. Bolsonaro, o presidente que acabou com a corrupção do Brasil. É livre de Santa Catarina e do nosso Brasil. É fácil ser comunista num país livre. Eu quero ver ser livre num país comunista. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de, no momento do desempenho, como chefe do executivo. Nós temos a obrigação de pensar lá na frente e não apenas no momento. Muita gente hoje está feliz. A PT amou de umas 500 pessoas. Tinha gente emocionada. Tinha todo tipo de gente hoje aqui, como ainda tem. Somente quem anda no meio do povo sabe das suas necessidades. Quero aproveitar o momento de vocês agora, para dar uma mensagem. O que nós plantamos hoje, colheremos amanhã. Vocês têm um presidente, um governo, que acredita em Deus. que respeita seus militares, que amam a família e dê de lealdade ao seu povo. Por muitas vezes, eu tenho que decidir. Nunca me curtei desse meu dever, seja para satisfazer ou desagradar. Peço apenas uma coisa para meu Deus, além de sabedoria, porque sei que ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Peço a Deus, também força e coragem para enfrentar um sistema que cada vez mais vocês sabem o que ele representa. Temos um governo, um presidente, que defende a democracia, não apenas da boca para fora. Vê no voto de cada um de vocês, desde que contado, ali a alma da democracia. Quem decide eleições são vocês. Não são meia dúzia dentro de uma sala secreta que vai cortar e decidir quem ganhou as eleições. Não vai ser um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Não vai ser um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal, que vão decidir o destino de uma nação. Quem teve voto, quem tem legitimidade, além do presidente, é o Congresso Nacional. A polícia, é a polícia, é a polícia, é a polícia. Tenho, tenho a certeza, há 50 anos, eu jurei dar minha vida pela pátria. Mas juntamente com vocês agora, nós juramos dar nossa vida pela nossa liberdade. Acompanhamos o que acontece na nossa América do Sul. Para onde alguns países estão indo. O que o seu povo está fazendo. O desespero, cada vez falando mais alto, dentro desses países. Muitos deles estão vindo para cá. A gente vê lá na pequena Pacaraima, cidade de Roraima. Onde o exército brasileiro acolhe centenas de pessoas por dia que fogem do paraíso socialista da Venezuela. A grande maioria são mulheres, muitas grávidas ou com crianças pequenas. Que chegam lá, arrastando seus filhos com uma mala na mão e uma trocha de roupa na cabeça. Muitas sendo mineradas e obrigadas a se prostituírem para dar comer para seus filhos. Nós sabemos como aquele regime começou. Quem apoiou aquele regime? Não precisa dizer para vocês que é um bandido de nove dedos. Luta ladrão! 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 L É que vão contar os votos Dentro de uma sala secreta O que acabei de falar de Pacarema E das mulheres Que vêm pra cá Nós não queremos isso Para o Brasil Mais do que não querer Nós lutaremos Com todas as armas disponíveis Pra que isso não aconteça Em nossa pátria Se é difícil Lutar Enquanto ainda temos liberdade É quase impossível Lutar Quando nós a perdemos Liberdade muitas vezes É igual água de poço Cada um só dá valor Depois que a perde Tenho certeza Sabia que não ia ser fácil Sabia das dificuldades Sabia Da onde vinha Ou viria A oposição Mas eles encontraram Alguém Que busca forças Naquele Nosso pai Para vencer Esse desafio Retalhiam De todas as formas Principalmente no seio da família A estes Eles bem sabem Que quanto A minha pessoa Eu supero Qualquer desafio Não vou desistir Não vou desistir Dizer pra eles Que eu sou Ibroxável Enquanto Esse povo Estiver ao meu lado E Deus Me der forças Nós atingiremos Ao nosso objetivo O nosso objetivo É Fazer cada vez mais Pela nossa pátria Porque quando fazemos por ela Fazemos por todos vocês Vamos nessa toada No momento Além de agradecer Ao povo de Santa Catarina Eu agradeço Especial Hoje também Os nossos motociclistas Vocês foram Excepcionais No Brasil Temos 26 milhões De motocicletas Isso equivale Aproximadamente A 20 milhões De pessoas E aqui Vimos motos De todas As marcas As marcas Da mais sofisticadas Aos mais humildes Com a sua 125 Hoje Todos nós Mais uma vez Nos emanamos Para atingir O nosso objetivo O meu objetivo É vê-los Felizes Vê-los Livres Vê-los Vê-los cada vez mais Confiantes No destino Desta grande nação Amanhã Em Brasília Em frente à presidência Da república Na praça dos três poderes Assim como nós fizemos No dia das mães Amanhã faremos No dia dos pais Mais que dar um passeio de moto Em Brasília É mostrar também A exemplo de Santa Catarina Que estamos unidos Em todo o Brasil Quem decide O futuro Desta nação São vocês Nós Dos três poderes Temos obrigação De atendê-los O povo unido Jamais será vencido 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 Vocês São O exército Do Brasil Vocês São aqueles Que decidem O destino Da nossa pátria Pode ter certeza Onde Estiverem Os nossos Vinte e três Ministros Também estarão Todos os nossos Ministros Conversam Entre si E confiam No seu Presidente Todos os nossos Ministros Estão À disposição De vocês Daquele Ministro Mais humilde Aquele Que arca Como parceiro De responsabilidade Do exercício Do seu Ministério Mais que certeza Tenha confiança Na sua Pátria Acreditem Hoje No seu Governo No seu Presidente Estaremos Aqui O ano que vem Se Deus quiser Para falarmos De política Hoje Nós falamos De algo Muito mais Importante Do que isso Falamos De destino De uma Nação E responsabilidade Dos seus Governantes Falamos De um bem Maior Que a Própria Vida Que a Nossa Liberdade Porque Um homem Uma mulher Sem liberdade Não tem Vida Zelem Por isso Tenho isso Com o bem Maior Entre nós Não podemos Chegar a esperar Daqui a 5, 10, 15 anos E olhar para trás E se arrepender Daquilo que Tinha que ser feito E não foi feito Nós faremos Tudo Pela nossa liberdade Nós faremos Faremos tudo Para eleições Limpas Democráticas E contagem Pública De voto Eleição Fora Disso que eu falei Não é eleição Há mais de um ano Há mais de um ano Eu venho advertindo Que temos que ter eleições Limpas no Brasil E quem não quer Eleições limpas Enquanto Pública de votos Pode ser tudo Mas não é democrata E quem não é democrata Não tem espaço Para o nosso Brasil Eu tenho limites Alguns outros Poucos Acham Que sou dono do mundo Vão quebrar a cara Porque nós continuamos Jogando Dentro das quatro linhas Da constituição O outro lado Não raramente Sai de fora Dessas quatro linhas Para nos atingir Dou Não Um recado Não Uma advertência Ou um ultimato Respeitem a nossa constituição Respeitem a vontade popular Nós queremos E exigimos Nada mais Além disso Não continuem Nos provocando Não queiram Nos ameaçar Não queiram Impor a sua vontade Porque quem está Com Deus E com o povo Tem realmente O poder Amigos de Santa Catarina E do meu querido E do meu querido Brasil Muitos Sofreram e perderam Suas vidas No passado Para lutar Por essa liberdade Que hoje Que hoje nós O trabalho deles No passado Foi mais Ardo Do que o nosso Nós todos E acredito Que vocês E conto com vocês Tudo faremos Para que O Brasil Seja de fato Uma grande Nação Meu muito Obrigado A todos Vocês Em cada lugar Que eu passo Pelo Brasil Sou recebido De forma Semerante Não tem preço Para os meus olhos Ver Um morro de cores Verde e amarelo Cada vez mais Menos vermelho A nossa bandeira É essa que está aí Verde e amarelo Amigos Do Brasil Muito obrigado Mais uma vez Brasil Acima de tudo Deus Amigos 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 Amigos